Como tu conseguiu se defender da minha terrível espada e do meu raio? Você nunca ouviu falar, sua ingênua, no terrível poder de escudo da Abelha Guel que tudo destrói? Abelha Guel, o que tu vai fazer comigo? Eu fiquei muito tempo naquelas nuvens. É muito escura. Eu gosto do sol, eu gosto da luz. O que você vai fazer comigo? A sua espada eu vou guardar na minha estante como um troféu e tu, eu vou aprisionar de novo nas nuvens. Me perdoa Abelha Guel, por favor, me perdoa. Eu não te perdoo nada, eu ainda vou usar sua espada com a minha própria própria. Não Abelha Guel, não faz isso não Abelha Guel.